Olá pessoal tudo bem com vocês? Muito embora nossa ciência esteja avançando sobretudo no campo da arqueologia com muitas descobertas importantes nosso planeta ainda guarda muitos mistérios. Mas se por um lado temos os heróis e heroínas que pesquisam e vasculham os antigos artefatos em busca de respostas, por outro temos o que podemos chamar de sortudos. Pessoas que estavam no lugar e na hora certa e por acaso fizeram descobertas arqueológicas incríveis. O mais fascinante é que essas descobertas mudaram nossa forma de ver o passado. Número 1 A Tumba do Rei Merovingio Em 27 de maio de 1653, durante as escavações de uma casa localizada ao longo do cemitério da igreja de St. Brist, um homem desenterrou uma abóbada que continha muitos objetos preciosos. Ele encontrou joias de ouro, uma espada cerimonial, uma pulseira de peito, um esmalte clossoné com granadas, moedas de ouro e uma cabeça de touro também de ouro. Contudo, o achado mais importante foi um anel no qual permitiu aos pesquisadores identificar o período. Ele continha a seguinte inscrição. Do Rei Childerico. Além disso encontraram 300 abelhas douradas. A abelha simbolizaria o matriarcado, já que a rainha põe ovos constantemente em torno da qual giram todas as outras. Ou seja, a rainha procreia-se em um macho aparente de modo que seu poder reside na indistinção sexual. A abelha também era um símbolo muito especial associado aos faraós do Antigo Egito. Alguns estudiosos acreditam que durante os séculos a sinueta evoluiu até formar a flor de lês. Número 2. Avinus de Milo. Outra descoberta fascinante que ocorreu por acaso é uma das mais famosas esculturas da Grécia Antiga. A descoberta aconteceu em 1820 por um simples camponeses enquanto arava a terra. O camponês e Orbus Quentrotas procurava pedras para construir um muro em torno do seu campo, quando apareceu o cadete naval francês chamado Olivier Vautier. Como o cadete era aficionado por arqueologia, logo percebeu que o camponês havia desenterrado a metade de uma estátua. Então Vautier ofereceu dinheiro para que Quentrotas continuasse a cavar. Após algum tempo, desenterrou outro pedaço da estátua que acabou sendo vendida aos franceses. Um ano depois, no local onde encontraram a estátua chamada de Avinus de Milo, descobriram um pedestal e um braço esquerdo que segurava uma maçã na mão. Contudo, não pertencia à estátua da deusa feminina. Embora tentassem restaurar suas peças, decidiram manter a figura original. Número 3. A Caverna de Lecox No ano de 1940, quatro adolescentes por acaso descobriram a Caverna de Lecox, uma das maravilhas da arte. Tudo aconteceu porque o cãozinho de estimação de um dos meninos desapareceu e mais tarde foi encontrado no interior de uma estranha caverna. Então, quando a informação chegou aos arqueólogos, começaram as investigações e logo se depararam com uma caverna de 80 metros. Durante o trajeto encontraram 600 figuras retratando animais diferentes como cavalos, veados, touros e bisões. Misteriosamente pintaram somente uma figura humana, porém que possui corpo de homem, cabeça de pássaro e um pênis ereto. A conclusão dos pesquisadores é que essas pinturas são os melhores exemplos de arte do período paleolítico superior, datado em 18 mil anos de antiguidade. Número 4. As Linhas de Nazca No ano de 1947, o conquistador espanhol Pedro Cieza de Leon afirmou ter visto sinais no chão do deserto, o que hoje conhecemos como as famosas linhas que viajam centenas de quilômetros, criando números muito precisos. Mas foi somente em 1920 que a redescobriram e devido a sua magnitude só pode ser vista do alto. Foram pilotos militares e civis peruanos que começaram a distinguir o que pareciam ser geógrafos gravados no chão quando sobrevoavam um deserto de Nazca. Até aquele ponto os números não haviam sido estudados, havia apenas relatos. Esses novos avistamentos deram vida a inúmeras teorias, inclusive de uma possível origem extraterrestre. Número 5. A Vila Romana Em fevereiro de 2015, o designer de tapetes Luke Irving e sua esposa ficaram surpresos ao descobrirem o que havia a quase 20 metros da porta da sua casa e dentro da sua propriedade. Os eletricistas contratados por Irving levantaram um solo para a instalação da fiação elétrica subterrânea e a apenas 50 centímetros de profundidade se depararam com algo impossível. Se tratava de um mosaico romano, um dos melhores encontrados na Grã-Bretanha e que fazia parte de uma antiga vila romana de 200 anos depois de Cristo. Também encontraram moedas de cerâmica e ossos de animais. Número 6. O navio dentro do banheiro Durante os trabalhos de limpeza em 2010 no centro comercial, devido a tragédia do fatídico dia 11 de setembro de 2001, trabalhadores descobriram algo inusitado. Eles retiravam material a 7 metros de profundidade quando encontraram um quadro de um navio de madeira que surpreendeu a todos. O mais incrível é que os anéis de madeira utilizados no navio foram datados do ano de 1773, poucos anos antes da Guerra da Independência entre os Estados Unidos contra a Inglaterra. Surpreendente também que não foi só este barco que estava sob a ilha de Manhattan, já que para chegar ao mar depositaram estruturas de madeira para assentar o solo, rochas e terreno. Isto é, em sua maioria eram docas antigas e navios abandonados para este fim. Número 7. Pergaminhos do Mármor Por volta de 1946, um pastor beduíno que buscava uma de suas cabras perdidas, terminou entrando no interior de uma das cavernas perto das ruínas de Kimiha no Mármor. E, sem perceber, encontrou uma das maiores descobertas arqueológicas da história. O jovem encontrou alguns potes de barro que tinham pergaminhos antigos com referências bíblicas, além de outros textos censurados pela igreja escritas pelos essênios. Pessoas que foram perseguidas e sitiadas e vindo a morte de perto decidiram enterrar seus escritos sagrados há mais de dois mil anos. Inicialmente encontraram apenas sete pergaminhos, mas graças às escavações arqueológicas acharam mais de novecentos manuscritos distribuídos por onze cavernas. E essas são apenas uma pequena amostra das descobertas mais importantes encontradas por acaso. E que venham mais sortudos para nos ajudar a ampliar nosso conhecimento sobre a história perdida da humanidade. não esqueça o like e compartilhe esse vídeo para fortalecer a nossa interna amizade. Eu sou Wagner Souza, um forte abraço e até mais.